Agora, esse clipe... É o primeiro da Ghetto Groove. É o primeiro trabalho. O primeiro trabalho de vocês. Ah, legal. Todo mundo junto, né? Foi o que deu certo, né? E daí agora vai ter alguns lançamentos de cada um solo. Estamos gravando uma música da Agnes agora. O Rato também já gravei o clipe dele agora, mas ele já tem umas músicas na rua já. Todo mundo, na verdade, né? O Gamba acho que não tem nenhuma lançada ainda, né? É, tem que lançar várias aí que tem. É, tem... Até fiz uma participação no som dele agora que é um regatão, né? É, tem vários produtores. Produzida dele? Ele produziu. É? Tu mesmo produziu. É. Tem vários... A verdade, tem... Muita coisa. Eu acho que esse ano vai ter bastante reggaeton aqui no Brasil. É isso aí. É isso aí. Tem que botar pra frente o que ninguém tá fazendo, mano. Sim. Eu sou... Acho que não sou eu. Tem umas paradas que capazes tem muita gente que vai ser como que... Entendeu? Porque realmente já tô vendo que tem gente que tá fazendo aquelas misturas, entendeu? Sim. Tá, tá rolando, mano. Tem que tá aquela onda, né? É... É... Eu acho que a galera fica muito presa, mano. É, e nesse bagulho de tipo assim... Ah, o fulano de tal lançou a música, eu tenho que lançar a música parecida com a dele porque a dele estourou. Ah, isso é verdade. É... Ah, o fulano de tal lançou a música. Ah, o fulano de tal lançou a música. Obrigado.